Outra Adidas Crazy Kick Bem gente, estamos aqui com a Adidas Bem, essa é ela Bem, vocês notam, ela tem uns detalhes muito bonitos O cardaço dela é bem trabalhado Essa parte dela é bem fofa Bem aqui é o solado Tem uns pingos Essa seria ela Essa seria a parte de dentro dela Bem trabalhada Aqui seria por dentro dela Bem, é isso aí Aqui é isso Bem, é isso aí 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 Obrigado.